Gostaria de louvar a palavra do vereador que decidiu nosso ilustre amigo José Carlos pela sua coerência, seu posicionamento, junto com o partido no qual você defende, o PT é uma postura muito bonita, nobre colega vereador, a posição de todos vocês, com o slogan o bom é ser livre, porque eu acho que todos nós devemos ter nossa dignidade, ter nosso posicionamento e não podemos dar submissos a pessoas que acham que é tudo, então vocês estão de parabéns, continuem em frente com a sua jornada, tenho a certeza que Deus proverá e saberá o melhor para conduzir o município nos próximos 4 anos. É uma grande satisfação também estar podendo ser pré-candidato na chapa de voto, num partido muito comprata, gostaria de dizer que foi um posicionamento que eu tomei com o atual e opiniões de algumas pessoas no qual eu solicitei e um posicionamento sem voto também, porque o grupo dos grandes Ferreira acabou. Acabou a partir do momento que entra um parceiro para assumir o grupo, uma pessoa que no qual há 4 anos ameaçava o prefeito, se não desse o dele, estava coquinado às suas contas. E hoje o prefeito decidiu colocar esse cidadão para ser pré-candidato na sua chapa. Candidato esse que botou todos os sucessores do candidato dos Guedes Ferreira. Candidato esse que exotou todos que brilhavam e não diziam que seriam candidatos dos Guedes Ferreira. Esse grupo Guedes Ferreira acaba morrendo, porque não tem um representante do Guedes Ferreira vai estar disputando essa chapa. Deus queira que Deus conduz o melhor para administrar o município, operar o município a partir dos 4 anos e que vocês, se aconteceu a zebra desse grupo de Guedes Ferreira que não existe mais que a partir de hoje vai ser alterado por uma pessoa que nunca foi nesse grupo, que inibia todos os Guedes Ferreira há algum ano atrás, que hoje está na frente e que algumas pessoas se dizem ser o salvador, que esse que deu azer no candidato e ganha as eleições não possa vir passar por aqui essas pessoas que é dos Guedes Ferreira. Então é meu depoimento e digo a vocês que tome muito cuidado, porque sabe que eu não tenho o poder ao homem que vocês vão saber que é o homem. O homem que não tem o pleno poder já faz o que faz, imagina quando eu estiver. Um abraço a todos vocês, uma boa notícia, declaro encerrada a sessão e muito obrigado a todos vocês.